Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel do Explore Carros aqui e pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o tampão traseiro pra você colocar no porta-malas da sua Renault Duster, tá? Eu acabei de comprar o tampão traseiro e eu vou mostrar pra vocês, acabei de abrir ele aqui, vou mostrar como que ele é e como que ele fica instalado na Renault Duster. Eu vou fazer agora na prática pra vocês, passar a minha opinião de como que é esse tampão traseiro aqui, tá? Essa Duster pessoal é ano 2023, modelo Zen, mas serve pra todas as Dusters aí, pra você que tá querendo colocar na sua, beleza? Se você precisar comprar, eu vou deixar aqui na descrição o link da onde eu comprei com ótimo preço e com desconto, tá? Você entra lá e compra também, tá? Vamos mostrar tudo certinho. Pessoal, essa Duster aqui, como vocês podem ver pessoal, ela tá até sem o carpete, tá vendo? E tá sem o tampão, o antigo dono tirou e depois ele perdeu e tal, e aí ficou sem. E agora eu comprei, porque eu tô usando essa Duster e tal, e eu quero colocar. Vamos lá, aqui pessoal, como que funciona? Esse tampão traseiro aqui, o que que eu notei dele? Ele é muito robusto, digo assim, firme e ele é até pesado, tá? Ó, o que que acontece? Ó, isso aqui ó, é tipo uma madeira, tá vendo? Ó, em volta, aqui não. Mas ó, olha como é que é legal, olha que acabamento bacana, tem escrito Renault aqui e ele faz isso aqui, ó. Tá vendo? Se você quiser erguer ele pra ter um espaço a mais e tal lá. E ele tem as cordinhas que erguem somente a parte da frente. Vou colocar ali no carro pra vocês verem como que fica. E assim, ele é pesado, tá pessoal? Ele não é aquele tampão que ele é levinho ou então que ele é fácil de tirar ou de colocar. Ele é bem pesadinho, tá vendo? Mas vamos lá, eu vou colocar pra vocês verem aqui, entrando aqui, ó. É muito fácil, é só agora eu pegar, ó. Eu vou chegando aqui, ó. Ó. Olha que bacana, pessoal. Já tá colocado o tampão, olha como é que fica legal. Lógico, ele não encosta totalmente aqui, ó. Tá vendo? Fica um vãozinho. Mas se quiser, pode encostar o banco um pouco mais pra trás aqui. Ele não tá tudo pra trás o banco. Mas enfim. Olha como que é o acabamento dele, pessoal. Olha como que ele fica, ó. Tudo certinho. Olha que bacana. E assim, pessoal, eu paguei acho que R$250, R$200 e pouquinho. Olha como é que fica legal. Fica o Renault escrito. Aí o que eu faço? Essa cordinha eu posso pegar, colocar aqui, ó. Tá vendo? Pra erguer somente a frente, tá? Ó, tá vendo? E assim, um detalhe que eu notei, pessoal, é o seguinte. Se você quiser colocar ele até o final lá, você não consegue, ó. Você vai ter... Ele vai travar nas laterais. Você vai ter que tirar aquele lá e aí colocar ele já virado, sabe? Já fechado pra ficar somente essa parte aqui com o tampão e essa parte ficar sem. Por exemplo, às vezes você tem uma mala que é maior e aí você tem que colocar e ir pra mala ficar aqui, entendeu? Aí você pode girar ele, você pode tirar. Normal, fica bacana também. Mas assim, eu notei que ficou um acabamento bem legal. É até melhor do que a original de fábrica, tá, pessoal? Porque a original de fábrica, ela não vem desse estilo, desse material. Bem, ó. Tá vendo, ó. Bem pesadão, robusto, bem chique. Ó como é que é por baixo, tá vendo? Bem interessante. Ó, vou até fechar pra vocês verem como que fica com o vidro, tá vendo, ó. Bem interessante esse acabamento. Por dentro, ó, dá uma olhada. Olha aqui, galera. Como que fica, tá vendo? Fica esse vãozinho aqui. O certo talvez era vir até um pouquinho pra cá, mas, ó, ficou bem interessante. Já fica diferenciado, ó. Tá vendo? Gostei bastante, pessoal. Aí, se você quiser comprar, no link da descrição aqui tem. Chega rapidinho. Site confiável. E também você vai ter desconto, tá? É o preço com desconto. Aí eu já vou colocar pra vocês comprarem, beleza? Ó, bacana pra caramba. Pessoal, esse foi o vídeo. Mais informação aí mostrando pra você sobre o tampão da Renault Duster. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. E até a próxima.